Olá! Neste vídeo tutorial vamos aprender a configurar a rubrica de avaliação na atividade tarefa. Para isso, vamos escolher aqui uma atividade tarefa que já está criada e você aprende a criar a tarefa em outro tutorial. Então, essa tarefa já foi criada e ela foi criada no método padrão, que é o método de avaliação simples. E agora eu quero, então, configurar para o método de avaliação por rubrica. Caso você não tenha maiores esclarecimentos sobre o método de avaliação por rubrica, você pode realizar o nosso curso que está disponível na plataforma de cursos abertos do IFES sobre rubrica de avaliação no Moodle. Continuando aqui o nosso tutorial, nós podemos ir direto aqui nessa engrenagem, nesse menu de configurações e podemos ir direto em avaliação avançada. Clicando aqui, como eu disse, a tarefa havia sido criada com um método simples de avaliação. E aqui eu posso mudar para rubrica. Como é a primeira que eu vou criar, eu vou definir uma nova avaliação do início. Na medida que você vai criando outras rubricas, você pode usar como modelo. No caso aqui, vamos criar uma nova do início. E aí nós podemos dar um nome. Então, vou colocar rubrica de avaliação tarefa 1. Isso é importante para a gente, como professor, se localizar depois se quiser usar modelos. E na descrição, é importante que você coloque os critérios, os níveis, a descrição de cada nível. Aqui eu vou colocar aqueles critérios que nós tínhamos lá no início da atividade, só para me orientar, mas é importante que os critérios não sejam tão genéricos, os níveis sejam bem definidos. Aqui é um exemplo simples só para o nosso tutorial não ficar muito longo. Então, eu vou copiando aqui os critérios e colocando aqui. Posso colocar critérios e níveis. Então, critérios eu vou colocar o primeiro e aí já está criado, eu cliquei aqui fora, ele já ficou aqui. Vou adicionar mais um critério. E eu posso, então, ir adicionando e ele vai automaticamente ficando aqui um abaixo do outro. E depois, o meu último critério, adicionar mais um critério. Então, aqui um exemplo bem simples, com três critérios e veja aqui que o padrão são três níveis. Já vem três níveis por padrão. Eu posso adicionar mais níveis. O zero pontos é o nível que o aluno, ele não atendeu. Você pode usar outra expressão, tá? Eu vou repetir essa mesma aqui para agilizar, vou copiar e vou colocar não atendeu. Este aqui seria o aluno que não fez a atividade ou que fez de modo completamente equivocado. Aqui, um aluno que atendeu de forma parcial. E aí, como eu falei, é importante que o significado desse nível, dessa gradação, esteja explicado acima na descrição. Aqui, o espaço é pequeno. Então, nós conseguimos colocar coisas mais pontuais. Mas, dependendo do nível de complexidade, você pode, na descrição aqui em cima, vou colocar um lembrete aqui, que você pode colocar a descrição dos níveis. Então, isso aqui também é muito importante que tem aqui nessa descrição da rubrica. E, por fim, vamos fechar aqui o terceiro nível, que seria o aluno que atendeu ou atendeu plenamente, por exemplo. Então, isso aqui seria uma estrutura mínima, tá? Você pode adaptar de acordo com a complexidade da atividade, com seus objetivos pedagógicos, seus critérios e gradação na avaliação da atividade. E aqui, quando você configurar os níveis de gradação, você pode alterar essa pontuação aqui também. Basta clicar aqui nos pontos. No entanto, não importa se você configurar com a pontuação menor do que o valor que você configurou lá na tarefa, no final, o sistema vai automaticamente fazer a conversão dessa nota para a nota máxima que foi configurada na tarefa. Então, por exemplo, se essa tarefa aqui vale 15 pontos, tecnicamente tem os 6 pontos, considerando se o aluno atendeu todos os critérios, no final, vai ser feita a conversão. E aí, você pode fazer a sua personalização, verificar os seus critérios, quais tem mais peso, quais tem menos peso, e chegar, então, numa configuração que seja adequada aí para o seu objetivo. Não é necessário manter esse padrão aqui. Aqui pode adicionar mais nível, aqui pode adicionar mais critério, e você pode ter mais gradações em um critério do que em outro. Por exemplo, vamos dizer que citar a fonte da pesquisa fosse um critério único. Eu poderia tirar, por exemplo, aqui e deixar com apenas dois níveis de gradação. Então, aqui está um exemplo de uma rubrica bem simples, e aí, observe aqui, muito importante, a ordenação dos níveis. Eu posso alterar, vou manter esse padrão, mas eu posso alterar crescente ou decrescente. Além disso, aqui nas opções da rubrica, é importante que você mantenha essas marcações, para que, por exemplo, os estudantes consigam ver a descrição da rubrica, para que ele possa verificar os pontos correspondentes a cada nível, para que também o avaliador, o mediador ou o professor, ele consiga adicionar observações, ou seja, um feedback, um comentário para cada um desses critérios. Além da nota, ele vai poder colocar um comentário formativo. Então, todas essas opções aqui são importantes que fiquem marcadas. E aí, por fim, você vai salvar a rubrica e torná-la disponível. E então, aqui está a nossa rubrica criada e já está disponível para utilização na tarefa. É importante lembrar que a nota vai corresponder à nota que você configurou na tarefa. Então, a rubrica vai ser automaticamente convertida no valor total da atividade. Então, é isso e até o próximo tutorial.